Bem-vindo à biblioteca completa do Super Nintendo e o jogo de hoje, Battle Dodgeball 1 e 2. Lançados exclusivamente no Japão, o primeiro em 1991 e o segundo em 1993. Ambos publicados pela Banpresto, é um jogo de queimada conhecido como Esquiva da Bola, com personagens das franquias Gunn, Ultraman e Kamen Rider. Olha isso, Julia! Que animação bonita! Olha o Water! Praia! Olha o Fire! Tô louco! Nós estamos aqui jogando Battle Dodgeball 2 direto já, já vamos direto para o segundo, porque o primeiro e o segundo são muito parecidos. Se mudar um personagem ou outro aqui, é a maior mudança que a gente vai ver. É o mesmo esporte, são as mesmas regras, o mesmo tudo. Então, vamos economizar, afinal são mais de 1.700 jogos, né? Vamos dar uma adiantada aí, em um por um a galinha enche o bico. É, de 2 de uma vez então ela explode. Coitada. Eu tô só portando start, mano. Só vamos. Eu quero ir no mundo do Kamen Rider, que é o meu favorito. Provavelmente é eu contra os Kamen Rider, mas não consigo conseguir. Isso! Olha, eu sou o Gundam. Ele é um de futebol de basquete. Não, não, não. É de queimada, igual você joga no Bunny, Ju. Oh, pode crer. Dodgeball, né? Exatamente. Ou esquiva da boleta. Esquiva bolas. Tá, eu quero saber... Quem é você? Como? Assim, aqui na verdade eu não sei qual que é o botão que faz que eu agarrar a bola. Leia ainda. Tô gostando que tem vários Kamen Rider, ó. Já dá pra ver o Black RX aqui, o Amazon, o Super. Não sei se é o Amazon ali, na verdade. Tô chutando. Eles agarram, cara, o tempo todo. Eu não sei... Agarrei segurando o Y e o B juntos. Agora se foi o... Qual é, né? Aí segura sempre eles. É, vou ter que segurar os dois daí. Parece lento. É bem lento, realmente. Vral! Usei a tática... A tática da... Infalível do dodgeball. Da enganação. Da trapaça. Não, não é trapaça. Isso é permitido. Cara, é engraçado, né? Que o dodgeball, né? Pra o pessoal lá fora... É diferente daqui do Brasil, né? Que fica o pessoal em volta da quadra. Quem queima vai lá pra fora. Tipo, até tinha um que você ficava lá do outro lado. Mas dos lados da lateral, assim, da quadra, não. Só no fundo. Sim, é verdade. É meio esquisito. No lado, realmente, também não... Dá um nervoso. Não ia gostar, não, de ser vinte de todos os meus lados. E ter que cuidar dos três ao mesmo tempo. Mas eu acertei mais um. Isso aí. E taca a bola comigo de novo. Rapaz, tá ficando bom. Tá aprendendo. Mas, bicho, é muito lerdinho, velho. Caraca, tu mesmo. É muito lerdinho. O ritmo do jogo... O do ball é bem mais... Não tem nada de dodgeball tão louco assim, né? É, não. Porque queimadas... Você jogava queimada? Eu jogava. Eu era bom na queimada. Eu também, mano. Eu também. Queimada era um dos poucos esportes... Esportes, né? Um dos poucos brincadeiras na educação física. Que eu era bom pro pessoal fazer questão de ter eu no time. Ah, eu gostava bastante, mano. Eu achava da hora. Mas... Eita, porra! Pode invadir a quadra do amigo? No pulo, aparentemente, sim. É, handball essa porra? Tá fazendo a arremesa da cara do outro? Mas, ô, é... É... Devagarzinho, devagarzinho. Nossa, demais, velho. Então... Mas ele é bonito, né? Os sprites gigantes. Acho que o jogo não conseguiu aguentar, né? O poder do tamanho dos bichos. Isso é uma parada muito legal da série Great Battle. Sim. Na série Great Battle, a gente tem esses sprites sempre bem bonitões, bem grandões. Uhum. Então, Vico, fala uma coisa, Daniel. Você pode me responder uma pergunta, Daniel? Eu posso, Júlio. Você gostaria de ter esse jogo de dodgeball em câmera lenta na sua coleção do Super Nintendo? Olha, eu teria, por ter Kamen Rider e tal, eu gostaria de ter algum jogo. Eu sempre quis ter um jogo de Kamen Rider, de Jirai e tal. E não tem um específico, assim, até existe, mas não é, não são os mais famosos, os mais legais e tal. Então, tudo que eu pudesse ter, eu teria. Tá certo. Mesmo que seja queimada, RPG tático, RPG que eu entendo, que eu não entendo, o cara usou a tática doida ali, mano. O que que foi aquilo? Você segurou ainda? Chupa, bicho! Eu acho que eu jogaria com você, no máximo, né? Se a gente conseguisse ver como é que joga de dois, aí, mas eu não teria, não, porque parece meio... Cara, é muito lento. Ele não é um jogo muito legal, não é mesmo, não. Eu só teria só por causa dos personagens. Então, é, por isso. Aí, eu prefiro o dodgeball do Bully ainda e Tuneza pra lá, mesmo. Com certeza. Com certeza. E você que tá assistindo aí, você teria esse joguinho na sua coleção de Super Nintendo, deixem nos comentários pra gente saber, vamos bater um papo, dar um lero. E não esquece de deixar o like, não sei se a gente já viu no começo, mas a gente pede de novo. Não deixe de interagir com os vídeos aí, deixa o YouTube bem sabendo que tá bom o conteúdo. E assista esse vídeo pela playlist, dessa maneira você pode ver os anteriores e os próximos de uma maneira muito mais fácil, tranquila e calma, rapá. Isso aí, e é isso aí pessoal, muito obrigada, um beijo, um abraço, até mais, cia. Fui.